Vida Vida, eu te proponho, meu amor É com você que eu busco a felicidade Não te conhecia, mas já sabia Que um dia vou te encontrar Vida, eu te proponho, meu amor É com você que eu busco a felicidade Não te conhecia, mas já sabia Que um dia vou te encontrar Parece que Deus preparou a gente um fundo Quando a gente se vê logo quer amar Entregamos todo o sentimento Entregamos todo o nosso amor Lembra quando a gente começou a namorar A gente tinha tantos planos Agora só depende de você Venha meu amor, eu quero te ver Eu estou louco por você Parece que Deus preparou a gente um fundo Quando a gente se vê logo quer amar Entregamos todo o sentimento Entregamos todo o nosso amor Lembra quando a gente começou a namorar Lembra quando a gente começou a namorar A gente tinha tantos planos Agora só depende de você Venha meu amor, eu quero te ver Eu estou louco por você Eu estou louco por você Venha meu amor, eu quero te ver Eu estou louco por você Eu estou louco por você E eu estou louco por você Eu estou louco por você Obrigado.